Ô xoxô, xoxô, ô xoxô, o beat doideira, é xoxuzinho É a ponte do funk, ô mané Ê xuliana, vem de boca, de boca, de boca na banana Xuliana, vem de boca, me moque, me moque, me mama Xuliana, vem de boca na banana Com ciúmes da Chinaína, a Xuliana só reclama Xuliana, vem de boca, vem de boca, vem de boca na banana Xuliana, vem de boca, me moque, me moque, me mama Chupa a rina da quebrada, chupa e tovesque na cama Xuliana, vem de boca na banana Xuliana, vem de boca, me moque, me moque, me mama Xuliana, vem de boca, vem de boca na banana Quando ela passa no baile já rola até comentário Come um, come dois, come três, come quatro Come um, come dois, come três, come quatro Ela faz a posição que todo homem mais gosta Nossa, que isso faz quadradinho na minha piroca Nossa, que isso faz quadradinho na minha piroca Hidropônica vai pra mente a bala Já tá na água, precisa, vem pra favela Doida, doida, doida pra sentar na vara Doida, doida, doida pra sentar na vara Vem, piranhona, hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é braba, maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 desce Sentindo a pressão no peru Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão no peru Se zerou no MPC, resultado brabo de patente alta Vai, tem jeito, vai, vai Ei, Juliana, vem de bote, de bote, de bocão na banana Juliana, vem de bocão na banana Juliana, vem de bocão na banana Com ciúmes da Chinaína Juliana, só reclama Juliana, vem de bocão na banana Juliana, vem de bocão na banana Quando ela passa no baile já rola até comentário Come um, come dois, come três, come quatro Come um, come dois, come três, come quatro Ela faz a posição que todo homem mais gosta Nossa, que isso faz quadradinho na minha piroca Nossa, que isso faz quadradinho na minha piroca Hidropônica vai pra mente e a bala Já tá na água, precisa, vem pra favela Doida, doida, doida pra sentar na vara Doida, doida, doida pra sentar na vara Vem, piranhão, hoje tu fode com a tropa Hoje o bonde te detona Essa é braba, maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 desce Desce, sentindo a pressão no peru Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão no peru Sobe, sobe, sobe